E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Authentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando novamente com vocês. Hoje dia 30 de dezembro de 2017, provavelmente é o nosso último vídeo do ano. Acabei de fazer uma live aqui falando sobre Bitcoin, já está disponível lá para você que tem dúvidas sobre o assunto, dá uma conferida lá. Bom, antes de começar a falar sobre o assunto desse vídeo, que é frete, encomendas, atraso, greve da Receita Federal, novas taxas, novas modalidades, antes de começar a falar disso, vou deixar uma dica para vocês aí. Se você ainda não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, se inscreve aí embaixo, marca o sininho de notificações para você ser avisado, notificado a cada novo vídeo, a cada nova postagem minha aqui no canal, tá bom? Vou deixar os links também para vocês aí do nosso grupo do Facebook, Grupo Tops da China, grupo esse feito em parceria com o Vander do canal Tops da China e com o Rogaciano do canal A7X Imports. Vou deixar os links também do meu canal no Telegram, onde divulgo todos os dias cupons e promoções. Todos os dias tem cupons e promoções para vocês. Preços maravilhosos, incríveis, fantásticos, descontos muito bons. Então, se você quer comprar, pensa em comprar e importar da China, acessa aí o meu canal no Telegram e acompanha as novidades por lá, tá? Vou deixar também os links dos grupos no WhatsApp, grupo de ajudas, grupo de cupons. Vou deixar também o link da rifa, que está rolando uma rifa quádrupla. Quatro aparelhos Zoom para serem sorteados no mesmo dia. Então, você vai lá entrar e comprar uma cota, você vai participar de quatro sorteios. São quatro aparelhos Zoom. Então, corre lá, garante a sua cota que você vai estar nos ajudando e vai poder ganhar um smartphone zero bala, beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos falar de frete, vamos falar de encomendas. Vou até mudar o nome do canal de Authentic Tech para Authentic Frete. Puta merda, só se fala de frete, de encomenda, de atraso, de receita. Vamos tentar esclarecer um pouco para vocês isso. O que está rolando? A greve da Receita Federal, dos fiscais da Receita Federal, continua, infelizmente, sem prazo ainda para terminar. Então, não sei quanto tempo vai levar isso. O que eu sei dizer para vocês é que as nossas encomendas estão todas paradas no pátio do lado de fora da Receita Federal, aguardando que algum fiscal coloque para dentro. É só isso. Quando o seu status do seu rastreamento não atualiza, você comprou em outubro, consta lá como postado e só, mas nada. Eu tenho algumas encomendas assim. Eu tenho encomendas de setembro, que consta lá como postado e não atualiza, não dá entrada no Brasil, porque está do lado de fora, aguardando a entrada. Existe, sim, um contingente mínimo de funcionários que estão trabalhando e colocando algumas encomendas para dentro. Algumas encomendas prioritárias, né? Lances de medicamentos, equipamentos para indústria, e tal. Coisas que não podem parar, que são essenciais. E os fretes prioritários também. No caso, o BR Express está passando. Um pouco mais lento, mas está passando. E em alguns casos até sem cobrança de impostos, sem cobrança de... sem ser taxado, que é o mais legal. Então, se a sua encomenda está sem atualizar, não se preocupe. Ela vai atualizar. Só está demorando um pouco mais. As lojas estão pedindo para que nós tenhamos um pouco mais de paciência ao solicitarmos o nosso reembolso, que é de nosso direito. Então, completou os 90 dias, você já pode pedir o reembolso. Mas a loja chega e tenta, naquela conversa e tal, pede para você esperar um pouco. Até porque a culpa não é da loja. Então, o que as pessoas estão fazendo? Estão pedindo reembolso. A loja, se você insistir, ela vai te reembolsar. E depois que terminar a greve, o produto vai entrar e você vai receber. Então, a loja vai ficar com esse prejuízo que não é pouco. É muito. É muito grande. É muito produto. Então, tenha um pouquinho de consciência também e entenda que o problema não é da loja. A loja não tem culpa do fiscal da Receita Federal estar fazendo greve. Beleza? Esse foi o primeiro ponto. Agora, vamos lá. Segundo ponto. A partir de janeiro, eu não sei a data ao certo. Eu li em alguns lugares 20, outros lugares 2. Eu não sei o que vai estar valendo de fato. Eu sei que agora, a partir de janeiro, todas as encomendas, todas, todas, independente de valor do que seja, seja o smartphone, seja um drone, seja um tablet, seja um notebook, seja um cabo USB, seja uma, sei lá, uma pecinha de reposição, não sei, qualquer coisa. Seja aquele adaptador para o microchip que custa 10 centavos de dólar, o que for, você vai pagar os R$12,00 dos Correios. Aqueles famosos R$12,00 que a gente paga sempre, que a gente é taxado, que a gente é tributado. Você paga o tributo ali de R$200,00, R$190,00, mais os R$12,00 dos Correios. Esses R$12,00 dos Correios não é taxação. É uma tarifa dos Correios, que é o que o Correio te cobra para operar, para rodar com o seu produto dentro do território nacional. Então, esses R$12,00 ele vai te cobrar agora, a partir de janeiro, para todas as encomendas, todas. Então, você comprou lá seu cabo USB, custou R$0,80 de dólar com frete grátis. Tu comprou lá. Vai chegar no Brasil, os Correios vão te cobrar esses R$12,00. É um absurdo, é, assim, é grosseiro, é grotesco, é, sabe, chega a ser hilário, cômico. Os caras vão cobrar R$12,00 por todas as encomendas, todas. Então, o serviço de bosta, o serviço de merda que eles oferecem, desculpa até a expressão, mas é realmente, e vão te cobrar ainda por esse serviço de merda. E a gente não tem outra opção, a não ser cair nas mãos deles. Então, queira ou não, infelizmente, você vai ter que pagar esses R$12,00 a partir de janeiro, não sei a data que vai começar isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo, além desses R$12,00, o que a galera está comentando muito agora, é que as encomendas vão ter que, as postagens internas, tá? Digamos aqui que eu vendi alguma coisa pelo Mercado Livre, eu vou ter que enviar uma nota fiscal colada na embalagem, na parte exterior dela, informando a nota fiscal, né? Informando o produto que tem ali, o valor, quanto é que foi. Mas beleza, eu, Rodrigo, eu não tenho nota fiscal. Eu tenho que emitir uma guia informando o conteúdo. Eu vou pegar pra vocês aqui, peraí. Tinha que ter deixado separado aqui, não deixei. Ele me deu algumas aqui, ó, já pra eu ter guardado aqui comigo, ó. Discriminação de conteúdo, remetente, destinatário, identificação dos bens. Aí aqui eu vou informar o que que eu tô enviando e o valor. Isso aqui vai preso na embalagem do lado de fora. É uma via carbonada, ok? Que ela já é um carbono aqui automático, fica uma via com você e outra com os correios que eles vão pregar, vão colar na embalagem. O que que a galera tá com receio disso? Isso já é a partir do dia 2, do dia 4, eu acho que eles retornam, né? Já tá valendo. Que as pessoas vão ver o que que você tá mandando. Então, digamos que eu tenha vendido um smartphone pelo Mercado Livre e eu vou ter que enviar e vou ter que colar isso em cima. Eu não preciso dizer ali que é um OnePlus 5, que é um Xiaomi Mi 6, que é um, sei lá, um iPhone X, que é um Galaxy S8. Eu não preciso colocar isso, eu só coloco assim, smartphone, acabou. E o valor dele ali, eu vou ter que colocar. Agora, pelo valor, quem estiver transportando vai ver, vai ter acesso a isso. Isso é perigoso. Porque a gente sabe que existe uma grande minoria, mas existe, de pessoas que furtam, que roubam as mercadorias, os produtos nos correios. A gente não pode generalizar, não são todos, com certeza, é uma grande minoria, mas ela existe, ela tá ali e a gente tá vendo. Então, as chances de ser o seu produto que você tá vendendo ou comprando furtado ou roubado durante o trajeto, que já era grande, eu acho que vai passar a ser maior. Então, importantíssimo, não deixe de colocar a porcaria do seguro no seu envio. Tá mandando via PAC, via SEDEX? Coloca seguro. Porra, é mais caro. É mais caro. Mas é melhor você pagar o seguro do que você ter a sua encomenda, o seu smartphone que você tá vendendo furtado, e aí ter que ficar no prejuízo total do aparelho. Isso, eu acredito que seja justamente pra eles forçarem você a usar o seguro, cara. Entendeu? É uma forma que eles têm de te amarrar nesse seguro. É um seguro caro que, muitas vezes, é um valor até superior ao próprio frete que você tá pagando, né? E que você não sabe se vai precisar usar, mas se precisar, realmente funciona. Então, se você informou ali que tá mandando um smartphone de mil reais e for furtado e tiver o seguro, eles vão te reembolsar os mil reais, ok? Então, nisso aí você fica mais tranquilo. Mas, de fato, vai ter que ter isso informado. Então, quando você compra algum produto de loja, seja aí submarino, americanas, ponto frio, eles te mandam normalmente por transportadora, né? Eles não mandam pelos correios. Mas, digamos que você faça alguma compra no mercado livre de alguma loja, eles vão te mandar com a nota fiscal afixada, colada, do lado de fora da embalagem, tá? Então, isso também é regra. Essa regra, importantíssimo falar, não é obrigatória pra produtos vindos do exterior, nossas compras vindas do exterior. Não é obrigatório, mas se você olhar, já tem. Todas as nossas compras já vêm com o informe do lado de fora ali colado. Vem o adesivo falando o que que é. Às vezes fala que é outros, às vezes fala que é smartphone, às vezes fala que é MP3 player, às vezes fala que, sei lá, que é cabo, que é case, que é gift, seja o que for, mas informa. E o valor ali do lado, seja ele real ou não. Então, isso já vem de fora sim. Quando chegar aqui, vai continuar dessa forma. Então, não é obrigatório vir a invoice, a nota fiscal, colada na embalagem, do lado de fora do produto importado. Não é obrigatório. Até porque o correio e a receita já vão ter acesso a essa nota fiscal quando o produto é postado. Isso já entra no sistema, ele já tem acesso. Então, não vai vir no seu smartphone colado na nota fiscal, na capa, falando assim, ó, é um OnePlus 5, de 8GB e 128, pode abrir que é ele mesmo que tá aí dentro. Não vai vir dessa forma. Vai vir, como sempre vê, aquele adesivo encolado, smartphone e o valor lá, 100 dólares, 90 dólares ou 500 dólares, né? Vai vir ali o valor. Digo 500 dólares que, em alguns casos, as lojas informam o valor real. Dependendo da loja onde você compre, eles informam o valor real que você pagou. Então, isso vai vir ali na etiquetinha, como sempre veio. Às vezes você não reparou, mas sempre vem dessa forma. Então, isso não vai mudar. A invoice, ela é eletrônica. A Receita Federal vai ter acesso eletrônico. Não vai vir colado na embalagem. Então, você só vai precisar realmente colar quando é uma remessa interna. Um SEDEX, um PAC. Você vai ter que ou fazer a declaração de conteúdo nesse formulário que eu mostrei. Ou, então, se você for loja, vai ter que emitir uma nota fiscal e fixar essa nota fiscal do lado de fora da embalagem. Ok? Então, galera, na prática, pra quem importa, nada mudou. Continua tudo na mesma. Na verdade, passando agora a pagar esses R$12 dos Correios pra esse serviço de merda que eles oferecem. Mudou isso realmente. Não é que não mudou. Mudou isso. Vai mudar isso agora a partir de janeiro. Mas nada interfere tão diretamente assim nas nossas importações, né? E pra mercadorias internas, você vai ter que passar a informar, a declarar isso. Então, que 2018 seja muito bom pra gente. Pra que a gente continue importando, pra que a gente consiga continuar importando, pagando mais barato pelos produtos lá fora. Tendo uma qualidade superior por um valor bem inferior, tá bom? Então, eu queria deixar um abraço pra vocês aí nesse último vídeo. Espero que eu tenha trago e oferecido um bom conteúdo pra vocês, que são meus assinantes, que confiam no meu trabalho, que confiam na minha palavra. Eu sou muito grato a vocês por isso e podem contar sempre comigo, continuar contando sempre comigo, como sempre foi, tá bom? Então, esse foi o recado. Vou mudar o nome do canal pra Autente Frete e vamos tentar esclarecer e vamos tentar amenizar ao máximo esse assunto, que é algo que tem tirado o sono de muita gente aí. Então, fiquem tranquilos, 2018 de janeiro, se Deus quiser, a Receita Federal volta, os nossos produtos vão ser liberados, vão ser entregues e vai ficar todo mundo feliz da vida com o smartphone novo, ano novo, celular novo e vambora. E vida que continua, tá bom? Que Deus abençoe a todos, tenham um feliz ano novo, uma feliz virada de ano e que vocês possam ter momentos de muita alegria e muita felicidade ao lado de quem vocês amam, de quem vocês gostam, de quem vocês querem estar próximos. Curtam a cada momento, aproveitem cada momento, que a gente não sabe o dia de amanhã, beleza? Fiquem com Deus, um forte abraço e tamo junto. Até a próxima, valeu!